O que você está fazendo aí, hein? Ai, amor! Deus! Deus! Está filmando. Ai, Deus, amor! Ai, é muita quantidade! Deus, Deus, amor! Ai, Deus, amor! Ai, Deus, amor! E eu tirei um casaco aí pra tirar foto de mim aí. Tirou a foto de mim assim? Não tirei, mas eu filmei e filmei. Ah, sim, tira a foto.